É de perder de vista uma imensidão, casas e apartamentos formam uma região que mais cresce na capital paranaense. Em 1991, o prefeito de Curitiba, Jaime Lerner, trocava a grama pelas moradias, ao lado do presidente do IPUC, Cássio Taniguchi. Os dois sonharam, idealizaram, tiraram a ideia do papel e colocaram em prática. Assim nascia o Bairro Novo, que tempos depois viraria uma grande cidade. Cidade de pessoas que lutam, que batalham, que dão vida à nossa Curitiba. Assim é o Bairro Novo. Percorrer os 4,2 milhões de metros quadrados do Bairro Novo é uma tarefa até difícil. Por isso, o fizemos de carro. Fábio Camargo, estamos dando uma volta de carro pelo Bairro Novo. Bairro Novo A, B e C. Aqui podemos dizer que os moradores têm acesso a muitas benfeitorias. Têm acesso ao comércio que é bastante amplo. E aqui, algo impressionante. O programa Cidade na TV tem uma audiência muito grande. O Bairro Novo está aí, diante de todos nós. Passamos pelas principais ruas. Comércio sofisticado e variado. Crestes mantidas pela prefeitura. Postos de saúde bem distribuídos. Corpo de bombeiros, prontos para entrar em ação. Companhia da Polícia Militar, mais segurança. Hospital evangélico e maternidade. Tem muito mais. Escolas. Olha o clube da gente. Rua da Cidadania. Para a informação, uma rádio comunitária. A RBN. Encontramos pessoas de muitos lugares. E você, veio de onde? Eu vim de Rolândia. Ibaiti. Minas Gerais. Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. E quem nasceu por aqui? O que mais você gosta aqui do bairro Novo? De tudo, ó. Tem tudo que nós precisamos, tem aqui. Tudo que tem aqui é bom. A minha família mora todo mundo aqui. Gosto aqui é das lojas, da avenida aqui do São José. Um carioca brincalhão e espirituoso. O senhor nasceu onde, meu querido? Eu nasci em cima de uma cama. Não, eu nasci em Paraty, Estado do Rio. Explica a miscigenação racial em nossa cidade. Porque aqui tem o que? Alemão. Aqui tem italiano. Então aqui é Europa. O bairro Novo é maior do que a cidade. De onde veio essa senhora? Era maior, Rolândia ou bairro Novo? Nossa, eu acho que o bairro Novo agora está maior. Quando eu vim, não era, mas agora está maior do que Rolândia. Quem faz a diferença? Ah, eu gosto do meu trabalho. Porque eu trabalho no bairro mesmo, eu sou agente de saúde, né? E assim, o posto do bairro aqui é muito requisitado. Então eu acho que o atendimento da saúde aqui é o melhor. Quem leva a saúde enfrentando a intempérie do tempo curitibano se alegra ao falar de quem lutou pela categoria dos agentes de saúde. Se hoje em dia nós temos a insalubridade é por causa do Fábio Camargo. Foi ele que nos ajudou, ele lutou com a gente. Quando eu entrei para trabalhar, fazem sete anos, ele lutou junto com a gente. Lá na Câmara a gente foi junto com ele e ele conseguiu a insalubridade para nós. Um depoimento que retrata os que lutam pelo Bairro Novo. Aos 20 anos, parabéns Bairro Novo. Aos 20 anos, a presença do programa Cidade na TV. Feliz aniversário, Bairro Novo. Você já nasceu grande. Programa Cidade na TV. Parabenizando o Bairro Novo. Bairro Novo, parabéns. Tá aí gente, sensacional. Um abraço muito especial a todos os amigos e as amigas do Bairro Novo. Na realidade, eu comprei um imóvel lá há 12 anos atrás, na rua Celeste Tortato Gabardo, uma casa da qual muitas vezes eu pernoito lá, eu atendo a comunidade. Agora estamos, inclusive, preparando uma grande reforma. Ela fica na frente do Colégio Benedito. E eu me sinto também como um cidadão do Bairro Novo. Porque é lá no Sítio Cercado, no Bairro Novo A, B ou C, é que realmente eu acabo me achando. Lá é que eu consegui levar grandes obras, momentos especiais da minha vida. Devo muito da minha vida pública ao Bairro Novo, ao Sítio Cercado. E por isso, independente de estando na política ou não estando na política, eu sempre vou olhar e vou ajudar e vou atender os meus companheiros do Bairro Novo. É algo sensacional, algo de ser orgulho dos paranaenses, dos curitibanos, e obviamente, principalmente dos moradores da região. lá no Sítio Cercado.